Primeiro celular O porra gente mais antigo para o mais novo Esse daqui De um De 2002 Vou pegar ele A bateria dele Está zerada Entendeu gente? Eu não vou ficar falando muito Porque senão não tem espaço No meu celular É uma LG K4 Meu segundo celular Esse Samsung aqui Já é touch Deu para minha irmã 4 meses depois Eu fiquei 4 meses com ele Depois meu pai pegou 2 de novo Depois meu pai comprou 2 de novo Aí meu pai quebrou 2 de novo Pegou ele de novo Agora está com uma LG K10 A câmera dele é muito boa Bom gente Ah essa câmera é ruim Não por causa da câmera Meu terceiro celular é esse daqui Ó Seguimos a mensagem Cadê ali? Motorão Motorão O meu último celular é esse que eu estou É um LG K4 Primeiro Agora vou mostrar as capinhas Primeira capinha Essa daqui Estou aqui para mostrar as capinhas Primeira capinha é essa daqui Ela é bem dura É desse celular aqui Ela é bem dura Bem dura mesmo Ela é bem dura Eu não uso essa atualmente É outra capinha Eu tenho 3 capinhas aqui E uma é do Motorola Eu vou usar desse daqui Ela é bem dura Bem dura mesmo Ela é antipato Ó Deixa eu mostrar aqui Ela é bem dura Minha segunda capinha Minha segunda capinha desse daqui Ela é bem mole Só que ela é muito boa Ela é boa Ela até segura o celular mesmo Ó Ela segura o celular É de plástico mesmo Plástico Eu também é de plástico Só que é um plástico mais duro Daqui Esse é plástico normal ó É tipo uma bolinha aqui ó Ó Ó Ela nem faz barulho Só faz barulho Quando você joga fraco ó Nem faz barulho Daqui já faz ó Ó Ela já faz mais um barulho ó Ela já faz um barulho mais grave Minha última capinha É desse Motorola aqui ó Esse Motorola Essa daqui Ela é mole Só que ela é anti-impacto gente Anti-impacto Ó Vou colocar o celular nela Pra vocês verem Mano É inacreditável Ó Beleza Ah O meu antipacto É que o celular vira Não É o antipacto Quando o celular cai assim Ela segura Ela viu Só que o celular é inacreditável Não quebra E esse celular Tô sem película Sem película Meu Deus O que é a mensagem das campinhas? Eu tava na praia O sofá era aqui E ali Agora Aqui E aqui Eu tinha um sofá de 5 Só que Era de madeira Embaixo Aí Criou com um pin Era dois sofás assim Um de 4 e que um de 5 Eu dormia no de 5 Eu dormia no de 5 Mas era pequenininho Dormia aí eu e meu primo No de 5 Eu quero dizer que É sem pena de tempo Aí depois a gente descobriu Que tava com um pompinho aí Já era Achou um pouco de fogo Porque Tipo Mano Uma Ó Tipo assim Era mais ou menos assim O tamanho Tipo Um tava assim O outro tava assim Normal O outro tava pela metade E o outro tava bem pequeno Então A gente botou fogo ali Só que a gente pegou as almofadas É claro A gente pegou as almofadas Deixou pra gente E a gente jogou fora o sofá A gente botou fogo Só que a gente não jogou na rua não Aí a gente A gente pegou Meu tio quebrou o sofá Não sei como que Aí A gente Colocou no saco Cada pedaço Cada pedaço Sofá E a gente deu pro lixeiro Claro que a gente não vai jogar na rua Esperou o lixeiro passar A gente Deixou lá Claro Esperou o lixeiro passar A gente deu pro lixeiro Beleza Porque não tava mais ali Então Não vim falar Que a gente jogou na rua Não Não jogou Beleza Então Aí o meu tio pegou Jogou Foi o celular No chão assim ó Com raiva Meu primo tinha debato Quatro vezes Agora transformaram o Kiko Entre cinco A garrafinha dele Aí que meu tio pegou e jogou Ele disse assim ó Meu celular Pum E virou em cima do sofá Inacreditável Com essa capinha Gente Esse foi o vídeo Muito obrigado por ter assistido Compartilha esse vídeo Já Já deixe seu like Se você não deu ainda Eu também não É muito importante pra me ajudar Se inscreva no canal Compartilha pra toda a sua família No whatsapp Pro seu tio Pro sua tia Pro seus amigos Pro sua avó Pro sua mãe Pro seu pai Pro seu avô Compartilha pra todo mundo Muito obrigado Deixe seu like Se inscreva no canal Falou E fuuuu Tchau galerinha Tchau Fui